É isso aí pessoal, vamos trazer aí a última rodada da Elite Europeia, a gente vai sentir saudades Se eu não me engano, pelo menos o campeonato espanhol, né, vai ser a última rodada É o Girona jogando em casa contra o Granada, o Granada já tá rebaixado O Girona não chega no Barcelona, eu acho que nem perde a terceira colocação, mesmo se perder o jogo Então, Girona bem favoritasse aí pra esse jogo, bela campanha do Girona, parabéns Que não é fácil aí, um time pequeno aí, chegar top 3 aí Tudo bem que tirando o Real Madrid e o Barcelona aí, depois da terceira vaga, às vezes fica o Atlético de Madrid Às vezes o Real Sociedad, Atlético de Bilbao e antigamente o Valencia Valencia agora sempre brigando pra não cair E no campeonato agora italiano, italiano, temos a Gênua, décimo primeiro, já não cai, não quer mais nada com nada Contra o Bolonha, Bolonha terceiro colocado O Bolonha é um time, galera, às vezes eu acompanho na campeonato italiano O Bolonha é sempre lá, brigando pra não cair Ano passado foi brigando pra não cair, ano retrasado também, tá lá, sempre na corda da bomba Porém, esse ano tá na terceira colocação, parabéns também pro Bolonha, hein Favoritaço aí também contra o Gênua, mesmo jogando fora de casa, beleza? Então vamos focar principalmente no time do Girona Quem gostou deixa o like, se inativado, galera que não tá, ó, deixa o like que não vai imitar, hein Vamos lá, deixar o like aí Desculpa Pessoal que pergunta se o Rei do Pitaco ganha ou não ganha Tem um seguidor aí, o Quinha, que sempre acompanha o vídeo, um abraço aí Ficou na primeira colocação, ganhou um dinheiro aí, ó Pitaco paga, pode demorar, mas paga Quem não pagar, manda no suporte lá, a gente manda um e-mail aí, reclamando Tira o print, que os caras pagam assim, beleza, galera? Só pra quem tá perguntando aí Então vamos lá montar o nosso time da elite europeia Vamos lá, pessoal, última rodada aí dos campeonatos europeus, né Vai acabar, mas sim, acho que é agosto, final de julho, já volta E temos o campeonato italiano aí, o Gênua contra o Bolonha O Gênua é 12º colocado E o Bolonha, uma boa participação esse ano O Bolonha que sempre luta pra não cair Esse ano, então, na terceira colocação Vai pegar uma vaguinha aí na Liga dos Campeões, né Acho que se ganhar, vamos ver, vamos ver direitinho No campeonato espanhol também é a mesma coisa, né Temos o Girona, 3º colocado Não passa mais o Barcelona na 2ª colocação Mas tá ótimo, pra um time aí que Dificilmente aí chega no top 5 3º colocado já garantido aí Vai pegar o Granada já rebaixado Então, meu pessoal Aqui, ó, é Girona neles Vamos de Girona, apesar que o Bolonha tá na 3ª Mas vai pegar o Gênua fora de casa, né Então vamos colocar os dois laterais do Girona Não sabemos se vai jogar os titulares mesmo Por enquanto tá o Miguel Gutierrez E o brasileiro Ian Couto Vamos ver primeiro o Miguel A média dele, ó O Girona que tinha tudo também pra brigar pela 2ª vaga Porém perdeu do Villarreal em casa, né Mas a média dele tá bom, ó 2,80 10,30 6,40 6,40 novamente Deixa eu ver o que mais aqui 6,70 Miguel Gutierrez É o nosso primeiro lateral Vamos ver o Ian Couto Tá na dúvida ainda Quanto o Villarreal não jogou Jogou contra o Alavés 6, contra o Barça negativou 4,40 4,1 2,13 4,80 É um jogador que pontua Analisando aí Mais quando tem o saldo de gols E quando não tem o saldo de gols Ele costuma dar uma assistência aí Nesse caso contra o Madrid Atlético de Madrid Contra o Beto Tecnico Contra o Getafe Ele foi bem apenas Nas faltas sofridas Mas beleza O foco aqui é o saldo de gols Que a gente vai tentar, né Vamos ver os laterais também Esse aqui é do Aqui é do Bolonha Bela campanha do Bolonha 17 pontos Contra o Napoli Por causa do gol Que ele fez aí Contra o Torino 6 Contra os desarmes Ele fez esse jogo A nenhuma É que aqui é um fã Saldo de gols Por isso Ó Também outro lateral aí Pra quem quer diferenciar O Stefan Porche Deixa eu ver que mais Os jogadores do Do Genoa Sinceramente Eu não vou indicar ninguém E o resto Tudo nulo, galera Felizmente Deixa eu ver se Arnaldo O time Aqui foi contra O Villarreal Então a gente vai colocar O que está provável Vou colocar esse jogador O Stefan Do time do Bolonha Nosso lateral Vamos colocar já O goleiro do Girona É o Casaniga Vamos ver a média dele Ó 5 pontos Contra o Contra o Valencia Contra o Villa Que tomou gol Fez 1 5 5 18 pontos Contra o Las Palmas Quantas defesas Ah, tá Ele pegou um pênalti aqui No pitaco O pênalti vale 7 pontos Ótimo 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 Nosso goleiro Vamos já colocar o goleiro reserva Vamos ver aí o Lucas No time do Bolonha Negativou contra a Juventus Empatou, né 3x3 Depois fez 8 2,90 2,40 Tá numa média boa Galera 12 pontos É Contra o Acho que é Fronzione Não lembro o nome do time 5 defesas O que mais? Deixa eu ver Esse Mark Martínez É do time do Granada Granada já rebaixado Vamos lá então De Lucas Colocar o do Bolonha Treinador também será do Girona Cadê? O Michel Vamos ver agora os defensores Prováveis do Girona Temos o Eric Ah, temos 3, hein Eric Garcia Vamos ver primeiro o Eric Garcia Depois a gente fala dos outros 0 pontos na última Contra o Vila 1,50 Depois 12 Contra o Vez Ele fez um gol Por isso que tá bem A gente vê que a maneira dele tá boa Porém É... Não é com saldo, né Galera Ele costuma pontuar como Ou dá uma assistência Ou saldo Mas tudo bem Não tem também grandes opções, né O Davi Lopes Tá até piorzinho O Davi Lopes 14, 0 3, 80 E 1,50 Deixa eu ver o Blint O Blint tá pior ainda Então vamos lá Colocar os dois aí O Davi Lopes David Lopes, né E o Eric Garcia Vamos ver E vamos colocar o Blint Na reserva Mas vamos ver os jogadores do Bolonha Que a gente também já citou O John Lukumi Ó Se for analisar por média Ele tá melhor Os jogadores do Bolonha Defensivamente Ó 9,40 Aqui também com saldo 5 E contra a Juventus Ele 0 Pelo que eu tô vendo aqui Dificilmente os defensores Vêm pontuando Quando toma gol Vamos ver o Ricardo aí O Calafiore Nossa Que imitado, hein 2 gols contra a Juventus É... Deixa eu ver Contra o Napoli Deu uma assistência É um zagueiro aí Que tá Deve ser aquele zagueiro Artilheiro Estilo Gustavo Gomes Que vai pra área E faz uns golzinhos aí Deixa eu ver Contra a Minha Roma Aí ele deu uma assistência também Ó 5,20 Então, pessoal Pra quem quer diferencial Vale com certeza O cara Pelo que eu tô vendo Só esse jogo aqui Que dia Me fez 0 pontos Deve ter nem jogado aqui Contra a Lasa O resto, ó Tá sempre indo bem Ficar de olho nele Deixa eu ver aqui mais E acho que só, né A gente vai colocar ele na reserva Aí o Ricardo Calafiore Nosso reserva É praticamente saindo de Bolonha Na reserva Vamos ver a Meiuca Deixa eu ver se Freller 8,20 Apenas Só mitou Não arrumitou Fez uns golzinhos, né É... Ivan Martins 6,20 O que ele fez aqui Ah, deu uma assistência 3,3 4,30 Contou a mais Quando tem assistência Eu vou aqui, ó Analisando Sérgio Ruiz Aí do Granada Horrível Giovanni Fabian Nossa Também tá muito ruim Alex Garcia Nossa Galera Tá feia a coisa, hein E o melhorzinho é o Herrera Que tá 4, 6,90 Deixa eu ver Aqui ele deu Ah Desarmes Quanto? Finalização 4 pra fora, hein Deixa eu ver aqui Finalização Uma Finalização Ó, um gol Vamos com ele aí, galera Ian Herrera Deixa eu ver se Morten Aqui dá até pra colocar Jogador do G Não, porque a gente não colocou Ninguém do Bolonha Defensivamente Só na reserva Mas também não tá Não dá pra confiar muito, não Nossa O resto do Bom, vamos lá, né Eu vou dobrar Vou colocar o Martim Deixa eu ver Se eu coloco Esse O Giovanni e Fabian Nossa Não dá, né Então os caras Muito, muito ruim Facundo Pelestre Ó No Granada O Freuler Puta Ele fez o gol Na última rodada, né Fez o gol Nada Enquadre o desarme Nem gol ele serviu pra fazer Meu pai do céu Como tá feia a coisa aqui Vou colocar esse O Morten É, vamos colocar ele do Geno, vai Vou colocar o reserva Aí eu vou colocar o O Freuler Fazer o que, né, pessoal? Nem o campo tá horrível Tá pior que a defesa Vamos ver os atacantes Salim 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 Markers Do time do Bolonha 16 e 13 pontos Contra quem ele fez 13 pontos? Contra quem? A minha Roma Depois ele fez 16 Contra o Dinesi Em casa Ele fez um gol 3 Depois 0-0 Aí fez 15 Contra a Salena Então, né Beleza Por enquanto é um dos favoritos Vamos ver o Albert Do time do Do Genoa Não dá pra confiar Ricardo Urseline Média básica Aí sim, ó Temos os jogadores do Do Girona O Savinha Ex-Atlético Seleção Brasileira 10 540 570 660 Tá ótimo Meu atacante Opa, coloquei Aqui o Sávio Vamos ver O Tissigog Tissigocoff Tissigoff O nome russo Sei lá de onde que ele é 920 430 450 Ah, vamos dobrar Sem delongas Falta um Puta, tem outra aqui Do Girona O Dove Bic Dove Bic Vamos colocar Esse daqui Do Bologna Beleza Também vou triplicar O de lá Não dá, né Vou colocar o Doge Aí a gente coloca Do banco do Girona Então é isso aí, galera Ficou o time aí Praticamente de Girona Bem favorito Contra o fraco Granada Espero que não tenha zebra Tamo junto Onde? Onde?